Tivemos que localizar aqui a emenda que vai para a casa do caseiro, para poder colocar aquela peça que estava lá em cima tentando encher de água, mas o ar estava prejudicando o trabalho. Então isso aí estava gerando aquele problema de ar ali também. Aqui é que estava vazando. Mesmo assim está saindo água. O policial falou para mim. Nem mesmo que ele. Você botou uma balasca. Só um diabo que estava vazando, será que mesmo? Isso sempre é bom. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah! Ah!